Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Benefícios Espirituais do Jejum. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Houve o caso em que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E Jesus disse que um dos motivos era a falta de fé deles. E também outras causas apontadas por Jesus pelo insucesso na expulsão daquele demônio foram a necessidade de oração e de jejum. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 17, no versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. A casta de demônio, a que Jesus se refere, não acata sua expulsão apenas através da ordem dada por aquele que os expulsa quando não há fé suficiente. A casta de demônios, a que Jesus se refere, parece somente acatar a ordem de expulsão a partir da intervenção direta de Deus, o que se pode conseguir através das práticas da oração e do jejum. Ou seja, com as práticas da oração e do jejum, conseguiremos obter a intervenção direta de Deus. Vamos compreender por que com a oração e jejum conseguimos obter a intervenção direta de Deus, seja para expulsar demônios, seja para realizar qualquer coisa que se realize, seja como realizar curas, obter milagres, etc. Através da oração, conversamos com Deus. Através da oração, agradecemos a Deus. Através da oração, dirigimos uma prece a Deus. Através da oração, solicitamos ajuda a Deus. O jejum é uma abstinência voluntária de alimentos que fazemos durante certo tempo como penitência por arrependimento por alguma falta cometida. O jejum é uma abstinência voluntária de alimentos que fazemos durante certo tempo como penitência por arrependimento pela desobediência de algum mandamento de Deus, de forma que o jejum torna-se, então, uma expiação voluntária por algum erro que se praticou. Ao se praticar o jejum, demonstra-se a Deus que se está arrependido dos erros que se praticou porque se aceita voluntariamente realizar este sacrifício expiatório de jejuar. Um coração que realiza por sua livre vontade um sacrifício expiatório demonstra a verdade de seu arrependimento a Deus. Com a prática do jejum, o arrependimento não fica só em palavras, mas demonstra, com atitude prática, que seu arrependimento por ter pecado é verdadeiro. Este sacrifício voluntário do jejum possui muito valor para Deus, pois Jesus afirma que aquela casta de demônios citada no versículo não se expulsa, senão por oração e jejum. Através da oração e do jejum, o homem aproxima-se de Deus. Através da oração e do jejum, o homem estreita a sua relação com Deus. Através da oração e do jejum, o homem liga-se a Deus. Através da oração e do jejum, o homem fortalece a sua relação com Deus. Através da oração e do jejum, o homem manifesta humildade, isto é, manifesta o sentimento de sua fraqueza e reconhece que precisa se melhorar e se aperfeiçoar para não errar mais. Através da oração e do jejum, o homem manifesta o seu respeito a Deus. Através da oração e do jejum, o homem manifesta a sua reverência a Deus. Um outro benefício espiritual que se obtém com a prática do jejum seria o desapego aos prazeres oriundos do corpo físico. Note que ser capaz de realizar um jejum alimentar demonstra desapego ao prazer oferecido pela comida. Note que ser capaz de realizar um jejum sexual demonstra desapego ao prazer oferecido pelo sexo. Assim, ser capaz de fazer um jejum alimentar demonstra que se tem desapego aos prazeres da comida oferecidos pelo corpo físico. Demonstra que não se é escravo do prazer de comer. Ser capaz de fazer um jejum sexual demonstra que se tem desapego ao prazer oferecido pelo ato sexual. Demonstra que não se é escravo do prazer sexual. Assim, aquele que é capaz de fazer um jejum alimentar aquele que é capaz de fazer um jejum sexual demonstra que tem desapego aos prazeres do corpo físico. Demonstra que é senhor de si mesmo. Demonstra que tem domínio sobre si mesmo. Este desapego à escravidão dos prazeres físicos certamente deve ser especialmente importante como mais uma virtude necessária para se habitar no reino dos céus. Porque as palavras que Jesus diz em Mateus 22, 30 nos levam a deduzir que não há, por exemplo, a prática de sexo no ambiente celestial. Pois veja o que Jesus diz sobre como é a vida na ressurreição de uma mulher que ficou viúva várias vezes. Conforme consta na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 22 no versículo 30 Pela afirmação de Jesus sobre a vida que continua após a morte do corpo físico no reino dos céus as pessoas não se casam o que nos leva a deduzir que não há a prática de sexo no reino dos céus. Veja novamente as palavras de Jesus no versículo Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento mas serão como os anjos de Deus no céu. Assim, ao se fazer o jejum sexual podemos deduzir que estamos realizando um comportamento que seja característico do reino dos céus isto é a inexistência do ato sexual de forma que o exercício do jejum sexual mostra o desapego que se tem ao ato sexual do corpo físico o que podemos deduzir que é então uma virtude que já demonstra um desapego a uma das coisas mais desejadas deste mundo físico que é o ato sexual e por dedução desse relato também devemos levantar a hipótese de que no ambiente celestial não teríamos de nos alimentar com alimentos físicos porque na ressurreição não teríamos um corpo físico e ao se fazer o jejum de alimentos aqui na terra podemos deduzir que estamos realizando um comportamento que seja característico do reino dos céus isto é a inexistência do ato de comer alimentos físicos de forma que o exercício do jejum de alimentos físicos mostra o desapego que se tem aos prazeres da alimentação oferecidos pelo corpo físico o que podemos deduzir que é então uma virtude que já demonstra um desapego a um dos grandes prazeres deste mundo físico que é oferecido pelo ato de comer alimentos físicos assim quando alguém faz jejum de alimentos ou jejum de sexo ainda que por um curto período de tempo torna-se um treinamento de desapego da matéria para a situação nova que se encontrará no reino dos céus onde não haverá comida física e nem sexo a pessoa que é capaz de jejuar em alimentos e jejuar em sexo manifesta o desapego a escravidão dos prazeres físicos que inexistem no reino dos céus e assim aquele que é capaz de jejuar em alimentos e sexo aqui na terra manifesta uma importante virtude necessária para habitar no reino dos céus antes de continuar com o tema de hoje deixo eu dar dois recadinhos o primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de jesus cristo comece hoje mesmo em seu celular meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 muito obrigado o segundo recadinho é que na internet eu tenho um canal de vídeos no youtube chamado nilson brena onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio mundial da rádio vibe mundial falando sobre jesus e a bíblia sagrada você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao youtube meu canal do youtube chama-se nilson brena muito obrigado retornando ao tema de hoje acredito que haveria mais um enorme benefício espiritual para quem jejua pois levanto a hipótese de que o jejum alimentar ou o jejum sexual promoveria um afastamento espontâneo de espíritos inferiores que vivem ao redor de uma pessoa pois aqueles espíritos inferiores buscariam sorver os fluidos dos alimentos daquele que come aqueles espíritos inferiores buscariam sentir os prazeres do sexo daquele que o pratica de modo que ao se jejuar se afastariam espontaneamente aqueles espíritos inferiores o que então limparia o ambiente onde aquele que jejua está lhe conferindo paz e tranquilidade sendo que esta paz e tranquilidade também aquieta as pessoas encarnadas ao redor de quem jejua pois se verifica que deixam de haver brigas conflitos e confusões com aquele que jejua de modo que o resultado final é um ambiente de paz e tranquilidade verdadeiros onde estiver aquele que jejua o jejum alimentar será mais eficiente para afastar espíritos inferiores quando a pessoa se abster das comidas mais gostosas quando a pessoa se abster dos manjares mais desejáveis pois certamente estes são os que mais atraem espíritos inferiores como dissemos o jejum é uma penitência voluntária em arrependimento por pecados cometidos ou como sinal de humildade perante Deus acredito que se deva realizar ao menos um jejum por ano jejum que durará apenas um dia a data poderia ser a sexta-feira da paixão de Jesus Cristo onde relembramos a crucificação de Jesus Cristo de Jesus Cristo para se obter mais benefícios espirituais do jejum poderia se jejuar um dia por mês ou melhor um dia por semana por exemplo todas as sextas-feiras o jejum pode ser do tipo completo onde se bebe somente água à vontade durante o dia do jejum o jejum também pode ser do tipo parcial onde se faz uma refeição única nesse dia do jejum refeição simples sem grandes sabores e também sem grande quantidade bebendo-se água à vontade durante todo esse dia um importante alerta qualquer tipo de jejum somente pode ser feito com autorização e orientação de um médico para que tu não coloques a tua própria vida em risco prestes atenção neste outro alerta que vou te dar pois há pessoas que não podem fazer jejum preste atenção idosos grávidas bebês crianças e jovens em fase de crescimento estão proibidos de fazer jejum alimentar bem como portadores de várias doenças como doenças do coração algumas doenças de outros órgãos do corpo etc a não ser é claro que haja algum tipo de jejum prescrito pelo próprio médico da pessoa ainda mesmo pessoas fortes e saudáveis devem se submeter a exames médicos para que o médico lhes autorize a prática do jejum pois pode haver doenças não suspeitadas e ainda obtendo-se autorização para o jejum deve-se seguir a orientação de um médico e de um nutricionista para não se colocar em risco a própria vida com o jejum ainda durante qualquer tipo de jejum não se deve executar atividades como dirigir automóveis atravessar a rua etc pois há uma natural fraqueza e desconcentração durante o período de jejum que podem causar acidentes e mesmo atividades dentro do lar podem ser perigosas como quedas ao subir e descer escadas tapetes que escorregam escorregões possíveis no banheiro perigo com acender o fogo do fogão etc de forma que muitos cuidados e precauções devem ser adotados por quem deseja fazer um jejum alimentar de forma segura por fim obtendo autorização médica para fazer o jejum deve-se seguir estritamente as orientações do médico ou do nutricionista quanto ao modo de se fazer o jejum e quanto a sua duração e quanto a sua duração a fim de que não se coloque a própria vida em risco quando alguém bebe bebida alcoólica há uma multidão de espíritos inferiores que se aproximam daquele que ingere bebida alcoólica pois esses espíritos inferiores desejam sentir e sorver o fluido liberado pela bebida alcoólica de forma que a ingestão de bebidas alcoólicas atrai realmente numerosos espíritos inferiores para junto daquele que as bebe por isto abandonar a prática de beber bebidas alcoólicas pode trazer resultados espirituais absurdamente gigantescos em favor de quem abandona aquele vício pois uma multidão de espíritos inferiores se afastará daquele que deixa de beber a bebida alcoólica espíritos inferiores e malignos causam muitas sugestões e influências maléficas sobre aqueles a quem se encostam brigas no lar discussões sem motivo discussões sem fim que nunca terminam desentendimentos raiva ódio brigas sem fim gritarias proferimento de palavrões etc tudo isto indica a presença de muitos espíritos inferiores e malignos atuando e o jejum é uma arma poderosa ao teu alcance para limpar o teu lar ainda que uma só pessoa jejue tu em teu lar é provável que surjam benefícios espirituais para todos na casa e provavelmente conflitos e brigas no lar poderão diminuir muito automaticamente tudo porque espíritos inferiores e malignos se afastam e deixam de sugerir maus pensamentos a ti e a teus familiares e ainda pelo desapego à matéria que tu fazes com o teu jejum tu atrais para o teu lar a presença de anjos e espíritos superiores e bem-fazejos que trazem consigo sua atmosfera de paz e tranquilidade os quais trazem proteção e irradiações de amor para ti e para tua família o jejum sexual também te propiciará benefícios surpreendentes e inacreditáveis a realização de sexo a visualização de imagens de cunho sexual o pensamento fixo no sexo atrai uma multidão de espíritos inferiores caso tu faças um jejum sexual por 40 dias tu não acreditarás como a paz e a tranquilidade recairão sobre ti e sobre a tua família após cerca de 7 dias de jejum sexual já se nota que diminui muito ou mesmo deixa-se de falar palavrões caso às vezes se cometia esse erro com o decorrer do jejum tu notarás que muito dificilmente tu mesmo serás causador de brigas e discussões e surpreendentemente familiares ou colegas de serviço que antes discutiam e brigavam com você deixarão de fazê-lo tudo isto porque os espíritos inferiores e malignos se afastam de teu redor e pelo contrário anjos e espíritos bem-fazejos passam a se aproximar e a conviver contigo e estes espíritos superiores eles mesmos também são ativos em proteger-te a ti e ao ambiente onde tu estás e por isto o jejum sexual fará surgir uma paz e uma tranquilidade no ambiente onde tu estiveres que talvez tu nunca tenhas antes conhecido o jejum sexual o jejum sexual limpará a tua casa de espíritos inferiores e malignos e atrairá a presença de anjos e espíritos superiores e bem-fazejos na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de mateus 19 no versículo 12 jesus diz palavras onde a interpretação do texto não deve ser literal a interpretação daquele versículo não deve ser ao pé da letra mas sim metafórica comparativa através de uma imagem alegórica onde jesus então recomenda a prática do celibato para aqueles que forem capazes de executá-lo para aqueles que forem capazes de não se casar celibato este onde o indivíduo não se casa e assim abstense da realização do ato sexual inúmeros sacerdotes e monges em várias religiões e partes do mundo praticam o celibato como os monges tibetanos os monges budistas etc de forma que este conhecimento acerca da ascensão espiritual através da abstenção do ato sexual é conhecida há milênios em várias partes do mundo assim nesses conhecimentos reside a explicação da paz e da tranquilidade que se obtém através do jejum sexual qualquer tipo de jejum não é um fim em si mesmo quero te alertar que mortificações do corpo físico não farão ninguém entrar no reino dos céus conforme nos ensina Siddhartha Gautama ou Buda nenhuma mortificação do corpo físico purifica a alma mas o que purifica a alma é o sacrifício que cada um deve fazer para se tornar a cada dia uma pessoa melhor ou seja devemos abandonar o egoísmo e passarmos a ter compaixão de nossos semelhantes assim o mais importante é que tu deves praticar os dois maiores mandamentos de Jesus que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se ama a si mesmo e lembre-se que Jesus disse que devemos ser capazes de amar até mesmo os nossos inimigos o sacrifício que realmente agrada a Deus é o coração arrependido e que deseja não voltar mais a pecar estamos próximos do final do programa eu gostaria de lembrar que este programa reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brena vai ao ar aqui na rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus doações mantenedores e dizimistas eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da bíblia sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados eu preciso da sua colaboração doe o valor que estiver ao seu alcance mesmo que a quantia seja muito pequena porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar caso deseje ser um mantenedor permanente faça seu depósito mensalmente caso deseje ser um dizimista faça seu depósito mensalmente a sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar depositando o valor que estiver ao seu alcance você será um participante desta obra de evangelização para Jesus eu Nilson Antônio Brenna biólogo profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa clube associação sindicato escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc em minhas palestras transmito ensinamentos de Jesus e da bíblia sagrada aguardo a sua solicitação muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo faça como milhares de pessoas que já estudaram o sermão da montanha de Jesus Cristo este curso irá modificar a sua vida inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 muito obrigado livros grátis eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br ebooks meus livros em formato eletrônico ebook para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura Rakutin Kobo Amazon e outras acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do Espírito Santo A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter A obra já está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como facebook youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de jesus e passagens da bíblia sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado papéis de parede para celular coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet, através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens. Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.